Fala família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal ZezãoMotors. No vídeo de hoje vamos falar de Schindlerai Motos no Brasil, uma marca que talvez você tenha subestimado o tempo todo, eu também meus amigos, confesso a você, mas que está crescendo muito no Brasil e tem mostrado um resultado absurdo e já começa a preocupar as marcas mais tradicionais. Sim, meus amigos, a Schindlerai não para de registrar recordes nos emplacamentos e vamos falar um pouquinho sobre esse resultado, trago números para você que comprou aqui, realmente a Schindlerai não para de crescer no Brasil e também vamos falar sobre os lançamentos da marca, recentemente ela trouxe para o Brasil o modelo Free 150 e também agora vai trazer um novo scooter, eu vou dar minha opinião sobre tudo isso, queria que você participasse também, você confia na marca, você acredita no potencial da Schindlerai, pretende comprar, não pretende comprar, enfim, irmão, comenta aí, participa, dá aquele likeão, o joinha, é muito importante para o engajamento do vídeo e claro, se for possível, se inscreve no canal. Agora sem mais enrolação, bora para o vídeo, irmão. Bom família, talvez você que nem eu, tá, sempre desdeinhou um pouquinho e nunca levou muita séria, eu particularmente nunca levei muita séria o potencial da Schindlerai do Brasil. Para te falar a verdade, nem acreditava que ela fosse chegar tão longe, mas chegou e está chegando. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, em 2019, no período do ano integral, a marca vendeu 9.220 motocicletas. Já em 2021, na terceira posição, a marca pulou para 13.614 modelos emplacados. Já em 2023, também na terceira posição, a marca registrou 21.128 motocicletas emplacadas. Já começa isso aí com mais de 40%. Já em 2023, a marca registrou, mas aí, no caso, ela caiu para a quarta posição, porque em 2023 ela perdeu para a startup Motul. E hoje a Schindlerai está ali disputando o terceiro colocado. Em 2023, a marca emplacou 31.435 motos, ou seja, meus amigos, quase 10 mil motos a mais por ano. Porém, pasmem, em 2024, no período de janeiro a abril, somente em quatro meses, a marca já registrou 17.687 modelos emplacados. Vale lembrar, pessoal, que até então, até a data desse vídeo, a marca ainda não começou a contabilizar o emplacamento dos modelos recém-lançados, que era a Free 150, que é também agora a Urban 150, e todos os outros lançamentos. Eu te pergunto, meu irmão, se sem os lançamentos, os caras estão conseguindo emplacar praticamente 20 mil motos em quatro meses, imagina você quando chegar produtos aqui, por exemplo, da SWM, KPT 200, Iron 250, meu irmão, vai fazer uma bagunça, vai ser um barulho considerável, queira você ou não. Eu te pergunto, qual seria o modelo hoje da Schindlerai que você pretende comprar, se você quer comprar algum? Eu percebi que aqui nos comentários, o modelo mais querido aí é a MFAN, KPT 200, que poderia vir como o 250, né, meus amigos? Bom, o modelo mais recente lançado pela marca foi o modelo Free 150, eu tenho uma grande crítica a fazer para esse modelo, é uma proposta interessante, um modelo especificamente criado para concorrer com o modelo POP 110 da Honda, com o seu freio-tambor, né, que treta que desse, tem uma do freio-tambor, enfim, uma proposta interessante, é uma moto de 112 quilos, 12 cavalos, câmbio de 5 marches, né, quezinho ali, né, de 9 litros, é uma moto perfeita para o seu dia a dia, é uma moto urbana, mas do meu ponto de vista, não tinha necessidade de ter esse modelo, somente o modelo de F-150S atual, potencializado, revista em termos de qualidade, é uma moto que tem preço e competência suficiente para vender para o público de uma Honda bis, para o público de Honda pop, por aí, porque a Jeff tem um preço competitivo, na casa aí de 14, 15 mil reais, só que nessa parte que eu entro com a crítica na Shinrai, são diversos lançamentos, um dentro do outro, da mesma categoria e tal, por exemplo, ela já tem a Jeff 150S, já tem a Work 150, já tem a Work 125, e aí vai chegar mais a Free 150, todos ali, naquela casa ali, tudo bem que o modelo, a linha Work é uma pegada mais, que tem um visual mais retrô, outra pegada, outra proposta, porém, pessoal, é muito modelo da mesma cilindrada dentro de casa, sabe, você fica meio embolado, eu acho que, o que vai acontecer agora, com quem comprou a Work 150, por exemplo, modelo que vendeu pouco, é carburada, vai sair de linha, será? 2025 está aí, tem o Promote 5, será que passa a carburador? Será que vai continuar? Será que ela vai ganhar injeção eletrônica? E se vai sair de linha? E o cara que comprou a moto? Vale lembrar que a Work 150 tem menos de dois anos lançada, então, é nessa parte que eu acho que a Shinrai, é, desliza, né, muitos lançamentos, que acabam, digamos, atrapalhando ela mesma ali dentro, né, isso passa, não me passa muita confiança, para o possível consumidor, então, essa é a crítica. Agora, com relação ao Scooter 150, que é o Urban 150, esse aí tem potencial de sobra para realmente vender bem, até porque Scooter no Brasil nunca foi barato, e quando a gente olha para as marcas mais tradicionais, principalmente a Honda, e esse modelo foi claramente inspirado aí no modelo Honda ADV 150, que hoje pode ser encontrada a mais de 28 mil reais, e o preço sugerido para o Urban 150 no Brasil vai ser 16.990, ou seja, uma Scooter completaça, bonita, na casa de 18 mil reais, o que eu acho que vai fazer um sucesso, desde que tenha qualidade e durabilidade, afinal, Scooter sempre foi uma moto que requer um pouco mais de cuidado, em montagem, em qualidade, tivemos diversos modelos lá no passado, chinês, que deram muito problema, dafra, casinhas, que se desmanchavam pelo tempo, tomar agora que a Shinrai consiga acertar nesse modelo, porque visualmente ela está muito bonita, e o preço também está muito competitivo, e você irmão, curtiu? Comenta aqui, qual modelo você pretende comprar, qual modelo da Shinrai você se interessou, Kpt 200, Iron 250, aquela linha bicilíndrica, enfim irmão, participa aí, dá o like, comenta aqui se você acredita no potencial da marca, se tudo correr bem, se a Shinrai conseguir manter esse ritmo, e conseguir concretizar, emplacar bem seus novos lançamentos, pessoal, acredito aí que até o final do ano, a Shinrai possa estar beirando, 50 mil motos emplacadas no Brasil, o que seria um resultado bem plausível, bom, eu fico por aqui, até um próximo vídeo, valeu!